Música Beleza Música 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 Vamos jogar agora Começar aqui Você me chamou pra sambar Eu não tô fazendo nada Eu vou Música Sou Adjesto Pataka E é o site Flashpinda www.flashpinda Em Pindamonhangaba Onde você confere os principais eventos De nossa região E hoje estamos aqui No Marinelli Hall A sua casa de shows e espetáculos De Pindamonhangaba Muitas pessoas já se aglomerando Para ver o super show de pagode Do grupo Sorriso Maroto E aqui você pode ver Que a equipe de produção Já começou com os preparativos Daqui a pouquinho Sorriso Maroto Tocando nesse palco Que ali você pode ver Um membro da produção Que está Em cima da escada Ele foi um dos poucos membros Da produção Que conseguiu atingir O degrau da fama Por favor Cameraman Filme O cara da produção Lá nas alturas Lá ele que conseguiu Chegar na escala Do sucesso Vamos ver se a gente consegue Entrevistar Alguém Aqui dentro do Marinelli Hall Para o site Flashpinda Como que é o seu nome? Carol Eu sou do site Flashpinda A gente está aqui fazendo A cobertura do Sorriso Maroto Você curte a banda? Como é que é? Curto Faz quanto tempo? Desde quando eles começaram E você faria alguma loucura De amor por eles? Ah, depende Ou seja, alguma loucura de fã? Faria Que tipo de loucura você faria? Ah, não sei Depende do local, é? Depende do momento? Isso Você sabe dançar um pagode? Não Sabe? Como que é o seu nome? Boa noite Boa noite, Aline Aline, você também Fã do Sorriso Maroto? Sou muito fã Dá um sorriso maroto Aqui para o site Flashpinda Olha o sorriso maroto Da nossa querida ouvinte Quem aqui que trouxe quem? Como que é o seu nome? Boa noite É Marcos Marcos, quem que arrastou Quem aqui para o Sorriso Maroto? As duas me arrastaram As duas se arrastaram? É, com certeza Esse cara a semana inteira Falando Ah, me leva no Sorriso Maroto Minha filha e minha esposa Entendi, que legal Então Estou forçado aqui hoje Então como é que é aí? Vim acompanhado da presença aí do papai No show do Sorriso Maroto? Ou vem com ele, ou não vem Há quanto tempo que ele é seu pai? Desde quando eu nasci Hoje é a vida Acontecei Amanhã Vou me curar Vamos rapaziada Igual aquela lá jovem Quero de vocês Quero de vocês Lá não 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 Que emoção é você